Já estamos de volta e tem mais recadinho, viu? No nosso direct a Neide Ferro colocou Bom dia minha linda, eu e minha mãe estamos ligadas em você Beijos, então beijo pra você Neide e pra sua mãe também A Dona Maria Alane colocou Linda, bom dia, tá linda, amando o programa Obrigada Alane, beijo pra você E já tem fotozinha pra gente mostrar aqui pra vocês, viu? Só vou dizer o nome deles, mas amanhã a gente mostra a sua foto, tá? O Nanderson, que é o que tá de blusa branca Amanhã vocês vão ver na foto E o Cleito, eles estão lá colocando o fumê no carro e assistindo aqui o Tudo de Bom É isso aí, obrigada pela interação A gente vai mostrar a foto de vocês, não se preocupe E agora, como que a gente deve se comportar em uma entrevista de emprego? É isso que a Roberta vai ensinar pra gente aqui agora Bom dia mais uma vez, Roberta Bom dia E aí, como que se comporta em uma entrevista de emprego, Roberta? Olha, primeiro eu acho que você tem que fazer uma pesquisa em casa Comece com uma pesquisa Você vai pra que empresa? Então, se você sabe pra que empresa você vai Hoje a internet nos dá isso Então pesquisa sobre a empresa Pega dados sobre a empresa O que a empresa trata, do que é que ela faz Pra que você chegue lá com certo conhecimento Depois lá, você sempre se preocupa em lidar com a pessoa olho a olho É importante isso, né? Isso mostra confiança Então, quando você conversa com a pessoa, você olha no olho Isso mostra que você está ali, firme Você está observando e prestando atenção no que a pessoa está falando com você E no que você está respondendo Isso também é muito importante Fazer perguntas Que sejam relativas à própria empresa Eu fiz uma pesquisa lá Entrei, pesquisei Sei qual é o ramo Sei qual é a vaga que está sendo oferecida Mas eu não sei salário Não sei cargo horário Porque geralmente isso não é colocado no anúncio, né? Não Pode perguntar? Pode Eu acho que você pode sim perguntar Porque eu acho que tudo é uma via de dois lados Você também tem que estar interessado em fazer parte daquela empresa Isso é importante Agora, eu não falaria de primeiro em salário Eu escutaria primeiro as perguntas dele E aí, ao longo da entrevista, sim, você pode fazer E eu acho que você também pode perguntar à pessoa Que características, que tipo de serviço ela vai ter que prestar Porque muitas vezes, se você oferece uma vaga E o nome da vaga, ela não diz tudo sobre o perfil dessa vaga Tudo que você vai executar nessa vaga Então, você pode sim fazer algumas perguntas E aí, nessas perguntas, você joga os seus pontos fortes Ah, então, é pra fazer isso? Que ótimo! Isso é uma coisa que eu já fiz Aí você dá detalhes do outro trabalho que você já fez O que é que você executava E aí você vai ao longo da entrevista Tentando fazer uma coisa mais fluida Tentar se mostrar mais tranquilo Apesar de todo o nervosismo Você tem que se preocupar com postura também Não gesticular tanto Não falar tão rápido Não falar tão rápido Ser pausado Desligar o celular ou colocar no silencioso Não, no silencioso O celular, pelo amor de Deus A mesma coisa que eu chegasse aqui pra estar na entrevista com você E aí o celular começar a tocar Ou, em vez de eu estar prestando atenção no que você está me perguntando Eu estou olhando ao redor Futurando em alguma coisa em cima da mesa Nessa entrevista Então, chegue focado Se preocupe com a postura A forma que você vai falar Treine antes, de repente, em casa Hoje a gente tem celular Tem espelho, grava Simula algumas perguntas Alguns questionamentos As suas respostas Que eu acho que quando você filma Você pode ver melhor De repente, eita, estou vendo, estou gaguejando Ou, ah, eu estou aqui nervosa Me gesticulando demais Balançando a perna Então, são coisas que eu acho que você pode treinar Antes, né Em casa Pra você tentar se sentir melhor E o que que vocês ali Naquele momento de avaliação Pode eliminar uma pessoa logo de cara Um erro que você possa cometer naquela entrevista Que a pessoa que está te entrevistando vai dizer Ih, vou ter eliminado Eu acho que primeiro já Se você não olha no olho Eu acho que é uma coisa fundamental Sempre se esquivando E o que que essa pessoa tem de errado Que ela não me encara Né, o que que ela está omitindo Nessa conversa Não minta nunca Até porque você pode até passar Pela seleção Mas quando você chegar Num momento de experiência Do serviço Você vai mostrar Que você não sabia O que você propôs a saber Então, muitas vezes É melhor você ser honesto Ah, eu não sei isso Mas eu tenho o perfil de aprender Ah, tem um treinamento Eu tenho um tempo pra me adequar Porque eu vou de uma empresa pra outra As coisas são diferentes As pessoas são diferentes Então, existe um ajuste Então, eu acho que tudo isso Pode ser conversado Ah, mas eu não sei fazer isso Olha, eu nunca trabalhei com isso Mas eu já trabalhei com aquilo Com aquilo outro Então, você mostra as suas experiências Eu acho que quando você mostra a sua experiência Você mostra o seu conhecimento Isso já dá uma facilidade muito grande Pra quem está me entrevistando Val, mas você já participou De muitas seleções de empresas? Sim, sim Aham É, já participei de algumas E é bem interessante Quando você faz Em comum com outras pessoas Aham Com dinâmicas Que é ali onde desperta muita coisa Do candidato Sim, sim Você vê as aptidões realmente dele O talento que ele tem E que ele pode desenvolver No decorrer do tempo de empresa É, você como coach Que o coach tem essa função Uma das funções, né Que é realmente ajudar a pessoa A chegar lá no teu objetivo No teu foco, né Que a pessoa é meio dispersa Se uma pessoa chegasse pra você E falasse Ah, eu estou indo lá no cine Vai ter lá uma vaga Eu vou pra uma entrevista de emprego Né O que você diria pra essa pessoa Como você prepararia Essa pessoa pra essa entrevista Uma coisa Ter foco Saber o que realmente A pessoa quer O que é que você realmente quer Da sua vida Vá com foco Olhe no olho Quando você olha no olho De uma pessoa Você está se conectando com ela Como a Roberta falou Como a Roberta falou E não procurar a vaga Só porque está desempregado, né Roberta? Não, porque ele não vai durar Naquela empresa, né Então acho que você tem que gostar Tem que... É isso que eu digo Não adianta Não tem aquele faz tudo mais Não existe mais Ah, você faz tudo Eu faço tudo Não tem As pessoas têm que estar qualificadas As pessoas têm que ter experiência naquilo Pelo menos isso é o que a gente tem visto no cine De vaga de emprego O primeiro emprego é muito difícil As pessoas que estão começando Devem estar tendo uma dificuldade muito grande Como a demanda é muito grande, né De pessoas que estão tentando emprego Então as exigências cada dia são maiores E como é que são essas vagas? Elas estão sendo liberadas A demanda está boa? Ou está difícil até de disponibilidade de vaga? Não, a gente sempre está abaixo Em relação aos outros anos, sim Está difícil porque nós como sim Nós temos metas a cumprir Determinadas pelo Ministério do Trabalho E fica difícil da gente conseguir isso Tem sido uma luta diária E eu encaro também que nem todas as empresas Talvez não tenham conhecimento do que o cine trabalha E da ajuda que nós podemos dar a essas empresas Então nós temos ido às empresas Explicado no nosso serviço quais são as vantagens Que muitas vezes ele não tem um RH propício para isso Não tem um local disponível para Se você anuncia uma vaga Vai lotar o seu estabelecimento hoje Então a gente pode fazer essa prévia Mandar já os candidatos com aquela referência que a empresa está solicitando E isso facilita a vida deles E eu acho que facilita também a dos candidatos Porque ele já vai à empresa direcionado com o perfil que foi solicitado Não bate lá e perde tempo de retornar Existe uma primeira entrevista com vocês e depois vocês direcionam? Sim, é dessa forma que a gente analisa os currículos Aí chamamos os candidatos Vemos se ele ainda está desempregado também Porque nós temos currículos antigos Cadastros antigos e nem sempre naquela hora ele está desempregado Então toda essa seleção a gente faz antes A gente vê com a empresa quantos candidatos ele quer que a gente envie Com aquela vaga, com aquele perfil Para que ele faça a seleção A gente pode fazer uma seleção prévia para ele Ele pode fazer a seleção lá dentro do cine Tudo que facilita para ele E o que você consegue enxergar para a gente finalizar? O que está mais difícil? Porque às vezes a gente ouve muito falar Ah, tem muita gente desempregada aí Ah, mas se eu tivesse agora um lavado de roupa Não lavava, não sei o que e tal As pessoas elas realmente têm aquela vontade de trabalhar Está faltando se aperfeiçoar em alguma coisa Ter algum curso extra Porque assim, imagino que como está difícil Então tem uma determinada vaga Sei lá, para a secretária, um exemplo Aí você tem X candidatos Mas um, às vezes pequenos detalhes Faz você ganhar aquela vaga, né? Seja uma língua a mais que você fale Seja um curso a mais que você tenha É realmente isso que se vê no dia a dia? Sim Olha, como a demanda de vagas é pequena Então as exigências são cada dia maiores Então qualificação é essencial É isso que eu digo às pessoas Foquem naquela área que ele quer Não adianta aquela história de faz tudo Ninguém faz tudo Então foque numa área Se determine naquela área E corra atrás de qualificação Porque isso é que vai fazer o diferencial Se você não tem experiência em carteira principalmente Então tenha cursos Que você possa dizer Eu não tenho uma experiência Mas fiz vários cursos Me deu uma chance de mostrar Sim, sim Então a qualificação é essencial no dia de hoje Que bom Muito obrigada, Roberta Obrigada também Por todas essas dicas e explicações aqui pra gente Obrigada, Valmer, mais uma vez Obrigado Tá vendo você que tá de casa? É o que a gente sempre fala aqui E traz os profissionais pra isso Você tem que se aperfeiçoar Ser cada dia melhor Naquilo que você faz Porque tá complicado Então você todo dia tem que se reinventar Fazer com amor Ser educado com coleguinha do lado Porque também não adianta entrar na empresa E daqui a pouco perder essa vaga Por não conseguir se relacionar Com o seu ambiente de trabalho A gente já teve uma psicóloga aqui falando sobre isso Roberta Porque às vezes você é bom no que você faz Mas você só é bom sozinho Você não consegue ir no coletivo E aí não funciona Porque como a gente Sozinho não vai ninguém Não vai ninguém, né? É o que a gente sempre fala Ninguém faz nada sozinho Não Então tem que ser bom E tem que ser bom no coletivo também Eu vou ler os últimos recadinhos de hoje A Luciléia colocou aqui pra gente Bom dia Manda beijo pro José Alex Que mora na Grota do Rafael Está tudo de bom mesmo o programa hoje Obrigada E um super beijo então aí pro José Alex Na Grota do Rafael Vou voltar lá na nossa foto Esse é o pessoal que tá mandando pelo direct E lá na nossa foto Claro que tem mais recadinho A Ketlyn colocou Oi minha linda Ligadinha aqui no Tudo de Bom Manda um beijo pra minha prima Que tá completando o ano hoje Maria Vitória Parabéns Maria Vitória O Ismael colocou Bom dia Eu gostaria de dar uma sugestão Porque não chama Tá fazendo sucesso gospel Vamos chamar Obrigada pela sugestão A Giovana colocou Linda Manda beijo pra Maria Julieta Beijo Maria Julieta A linda Indú colocou Bom dia Eu e minha avó Estamos ligadinhas no Tudo de Bom Manda um beijo pra ela Beijo pra sua avó A Luciana colocou Entusiasmo das pessoas Quando estão na entrevista Deveria permanecer Após serem contratadas Realmente E o DJ Carlinhos Colocou Bom dia Áurea Boa segunda pra você Pra vocês também Nosso Tudo de Bom de hoje Tá ficando por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Pelo seu carinho A gente volta amanhã Às 11h25 da manhã Continue com a nossa programação Vem ele Siqueira Júnior E o Plantão Alagoas Um super beijo pra você Fiquem com Deus E até amanhã Tchau tchau Música